O meu banco de trás O meu carro já tem uns anos Eu deixei na revisão Foi mais do que eu contava Levou até a injeção Mas no sábado à noite Tive boleia para dar Fui buscá-lo assim Com peças por montar Ele entrou sem perceber Que ele não estava completo Eu pensei vamos embora Que hoje isto está tudo certo Na volta encostámos E no meio da confusão Ele aponta para trás Estou sem banco de trás É o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do amor É o meu banco de trás Estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos do favor É o meu banco do calor É o meu banco do calor O meu carro já tem uns anos, eu deixei na revisão Foi mais do que eu contava, levou até a injeção Mas no sábado à noite tive boleia para dar Fui buscá-lo assim, com peças por montar Ele entrou sem perceber que ele não estava completo Eu pensei vamos embora, que hoje isto está tudo certo Na volta encostamos e no meio da confusão Ela aponta para trás Estou sem banco de trás, é o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos por favor, é o meu banco do amor É o de trás, estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos por favor, é o meu banco do calor Ter o meu banco do calor Estou sem banco de trás, é o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos por favor, é o meu banco do amor É o de trás, estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos por favor, é o meu banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos por favor, é o meu banco do amor É o de trás, estou sem banco de trás, trás, trás Eu deixei-nos por favor, é o meu banco do calor